Durante as férias eu fiz mais isso do que eu quero que aconteça esse semestre. Eu vou resumir, tá? Número 1, beijar na boca e ser feliz. Nada de namoro, até, sei lá, até nunca. Fiz um pacto com a minha amiga Ju. Esse ano a gente vai se divertir e só. Número 2, aprender a tocar na guitarra todas as músicas de Legião Urbana. E do The Strokes e do Foo Fighters e também... Deixa, eu acho que já tá bom. Agora vem o mais importante. Eu preciso arranjar um pacto só pra mim. Porque ninguém merece ter que dividir o quarto com uma irmã de 10 anos. Vocês acreditam que ela colocou um pôster do Justin Bieber na parede do nosso quarto? Eu tenho que acordar todo dia e olhar pra cara daquele pastel. Estrago o meu humor total. Daí todo dia eu acordo de mau humor com razão, né? Então aí vem o número 3. Rasgar o pôster do Justin Bieber em pedacinhos e queimar depois. Imagina? Agora vamos ver o número 4. Cortar o cabelo. A Ju disse que eu tinha que ir num lugar legal. Mas se é legal, é caro. Eu não vou, não. Prefiro ir no cinema, gastar contra a coisa, cortar meu cabelo. É o mesmo acordo. Ele é todo bagunçado mesmo. Ninguém vai reparar esse acar. Uma ponta ou várias. Então eu pensei em descolorir essa parte aqui e pintar de azul. Só que o problema é que não tem uma tinta boa. Pintar no papel que é bom. Mas sai rápido, né? Ah, mas não tem problema. Eu pinto de novo. A vida às vezes é muito chata. A gente precisa colorir as coisas. E agora, o item 5. Raquel. Raquel é o nome da minha mãe. Que eu não consigo chamar de mãe. Então eu chamo de Raquel mesmo. Eu viajava pouco. A última vez, a gente marcou no aeroporto e o voo atrasou. Então a Raquel pegou outra conexão e não apareceu. Então eu fiquei lá. Segurando a mão da minha irmã caçula, querendo chorar. Mas eu não choro à toa. Então o item 5 é assim. Minha mãe podia desaparecer de vez.